Hora de se preparar para essa grande viagem. Você vai precisar de produtos de higiene, meias, roupa interior, Elements. Lembrou-se de fazer o download do Elements? O Elements é o único aplicativo de chamadas e mensagens com serviços de localização, chamadas gratuitas, agendamento de chamadas, reencaminhamento e tradução simultânea de mensagens. O objetivo desta função é deixá-lo ver a sua localização exata e, com isto, poder enviar o endereço a um amigo para que o venham buscar se está perdido. Diga ao seu colega a sua localização exata enviando o endereço através de opções de compartilhamento a outras pessoas. Convide os seus parentes ou o namorado ou namorada para onde você está. E se conhecer um novo amigo, mas não fala o idioma dele. O Elements traduz as mensagens dentro do próprio bate-papo. Mas o Elements oferece os preços mais baixos para chamadas fora da rede do aplicativo com VoIP e D&D para que possa gastar o dinheiro das férias nas férias. Além de conter uma página de visão geral que mostra registros de chamadas recentes, mensagens, chamadas agendadas e localização exata com endereço completo, você pode agendar uma chamada de grupo de voz ou vídeo com a sua família, amigos e com seus colegas. O aplicativo não só agenda as chamadas como também faz as chamadas por si para que você não tenha o trabalho de digitar os números. E quando voltar para casa, o Elements mantém todos os seus contatos organizados para que você consiga manter-se em contato com amigos e família de todo mundo. O mundo no seu bolso!